Música Fala galera aqui é o Abcinto, galera tenha um bom domingo com todo mundo aí e vamo que vamo Hoje eu vim precisar pra vocês aqui uma atualização do mod do Heroes que lançou a versão 4 dele Eu vou falar pra vocês aqui a changelog, foi adicionado 8 novos personagens adicionados Viúva Negra, o Zoom, Capitão Frio, Darkseid que é muito da hora, Supergirl, o Ciborgue, o Deadpool e a Era Venenosa E aqui a atualização de uniformes, foi atualizado a forma do Flash e do Homem-Aranha Partículas e alguma velocista que seria o Flash, Flash Reverso, o Kid Flash e o Flash normalzinho né Correções de bugs e ajustamentos e alguns efeitos e vamo que vamo O que fez é o Cho Jaun, esse aqui é já o quarto vídeo que eu faço desse modzinho dele que eu acho bem legal E vocês apoiam pra caramba, então vamo lá Vou fechar aqui aquela ferramentinha, Launch Your Pitchons, pacote de texturas, tá vendo? Esse aqui ó, mod Heroes V4, oficial textura Aí você vem aqui na IPE, mod Heroes V4 e esse número aqui que é o dia que lançou Lançou dia 10, foi dois dias atrás, na verdade não, lançou ontem Mas ontem não trouxe pra vocês porque ontem já tinha 34 vídeos, então tá burro de base Quero jogar aqui, que é novo mundo, geração aleatória, aqui, criativo e jogar Vou entrar no mundo aqui, vou mostrar pra vocês as armas O primeiro eu acho que é a Viúva Negra né, vou usar a Viúva Negra aqui Aperto esse, pode ver que tem muito agora, vamos ver isso aqui que é a Viúva Negra É, dá pra ver pelo cabelinho né, a roupinha dela, calça, botinha Aqui ó, nossa que da hora galera, tá vendo? Ela tem o que aqui? Respiração aquática Tem um cara que eu vi que comentou, falou Abcinto, mas os poderes são quase todos iguais cara Sim galera, você tem que esperar um pouquinho o desenvolvimento Primeiro ele tá colocando os personagens Depois eu acho que ele vai fazer uma separação de poderes, do que que fica quando você pega o equipamento né Mas tipo esse aqui é aquático, tá vendo? Se eu for pegar outra armadura Virar outro super herói é diferente Vamos clicar aqui, agora eu vou virar o zoom O zoom cara, deixa eu ver onde tá o zoom Pantera, Batman O zoom é esse aqui né É, o zoom tá azul né É azul ou é preto inteiro É uma arma preta meio azul né Vamos clicar aqui Vamos ver se tem partículas Ah sim, ele colocou um negocinho Ah não, no zoom não tem, é só no flash Flash reverso e o que de flash né Ó o zoom galera, tá vendo? Esse aqui já tem speed, já rapazi Aqui a última de baixo, aqui é o visual do turda Vamos pegar aqui, deixa eu ver os efeitos novos que foi adicionado né Deixa eu virar o flash aqui, rapidez Aqui armadura, calça e botinha Vamos ver Ah sim, talvez esse negocinho Igual tem no mod de Heroes Na verdade o mod dos flashes Da flash, das reverso que eu trouxe ontem pra vocês Tem esse efeito aqui, que é legalzinho Tá vendo aqui? Correndo aqui Vamos ver, qual que é o próximo? Capitão Frio Capitão Frio, esse aqui é o Cyborg Capitão Frio é esse aqui Dá pra ver pela cada máscara dele ali Vamos pegar aqui Capitão Frio Como eu tinha falado pra vocês Nas outras versões, nas outras versões Nas próximas atualizações Eu acho que ele vai adicionar itens Tipo esse aqui, colocar uma arma de gelo Fica muito top né Aí pega aquele irmão dele Que é o de fogo lá Na verdade não é irmão dele Mas na série parece né Aí fica muito top com item Fica muito top com item Deixa eu ver aqui Qual que é o próximo? Darkseid Darkseid é esse aqui ó Máscara de Darkseid Não, peraí Ah não, é assim É porque os dois é azul né Aí parece igual Pega aqui Pega aqui Ó pra vocês aqui da hora Darkseid Esse aqui tem regeneração? Tem regeneração Tá vendo? É diferente Já modificou aqui ó Darkseid também tem um speedzinho Vamos ver o próximo Depois do Darkseid Supergirl Cadê ela? Olha aqui ó O cabelinho delas é igual né Tipo desse aqui da viúva Ficou bem legal Vamos pegar aqui Nossa, igualzinho da série Ó o jeitinho Essa aqui tem tipo Pegar uma porradeira né Que é bem legalzinho Colocar nela aqui Ó Ó o pulo Sai segurando Também tem uns que tem Pulo maior Pulo menor Giração Aí tem altos níveis né Vamos ver aqui Agora o Cyborg Isso aqui Pra armadura Aqui ó Capacete aqui Agora a roupinha ó Colocou aqui Ó o Cyborg Ficou da hora também ó Olha a armazinha Tô com a cabeça Supergirl na mão aqui galera Vamos andar aqui ó Ciborg Dá pra pular daqui pra lá Vamos ver Bum Nossa, deu tempo ainda Chegou aqui Deixa eu pegar aqui Outro aqui Agora o Deadpool O Deadpool tá aqui em cima Eu pensei que eu já tinha Adicionado o Deadpool Acho que o outro Adicionado o Homem-Aranha né Vamos pegar aqui Nossa, que da hora mano O Deadpool tem reginação né Igual o do Wolverine né Deixa eu ver Deixa eu pular Nossa, tá vendo Esse aqui já não tem pulo Não consegui chegar do outro lado Ele tem um jumpzinho Mas não o tanto que tinha O Cyborg E agora o último aqui Seria a Era Venenosa Era Venenosa Aqui ó Aqui Essa roupa dela É É tudo verde né A platinha Aqui, aqui, aqui Aqui Nossa, aqui fica da hora também Igualzinho mano Olha vocês verem A roupinha ali Os martinhos Tive essa aqui ó Essa aqui tem um jumpinho básico também Galera Eu queria mostrar pra vocês Uma atualização Que fez aí Do Heroes Versão 4 Se curtiu Não esquece Aqui o like Ver se não consegue bater a meta Nos outros vídeos Conseguiu bater a meta De 500 likes Ver se não consegue Isso daqui E até o próximo episódio